Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os fulvos, tá? Aqui no caso, calopsita fulva. Pra você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreve e ativa o sininho pra receber as próximas notificações. E pra você que é inscrito, curte aí o nosso vídeo, compartilha bastante, gente, já ajuda muito. Não deixa pro final do vídeo não, que geralmente a gente esquece. Você que já é criador, eu não sei se o vídeo vai te ajudar muito, porque é um vídeo que vai ajudar a diferenciar um fulvo, tá? Do canela e do albino. É que aqui no caso eu não tenho uma calopsita albina pra estar mostrando, mas eu vou deixar a foto aí de acordo com o que eu for falando. Então, você que já é criador, né, tem uma experiência, tudo, você conhece as calopsitas fulva, calopsita prata, pastel face, um monte de coisa. O vídeo é mais pra quem não conhece a mutação, tá? Tem muita gente que não conhece a mutação e acha que o fulvo é um albino ou um camela claro. Então, no vídeo eu vou ajudar essas pessoas aí que não tem esse conhecimento pra estar diferenciando. Veio uma cliente aqui e falou que esse rapazinho aqui, né, ou essa mocinha, é uma canela pérola. Gente, esse aqui seria o canela pérola, tá vendo? Ele tem um olho preto e o tom dela... É, filha. É, eu sei. Não. Calma aí. É. Ó. E o tom dela é mais escuro. É, filha. Fica quietinha. Tá vendo? E aí, eu sei. Ó o olhinho dela. O olhinho dela é preto, gente, ó. Essa é uma canela pérola. Agora, este aqui, ou esta aqui, é um fulvo bronze pérola. Ó o olho como que é diferente. Deixa eu ver se eu consigo... Não dá pra ver. Ó. É um vermelho. É que aqui tá meio ruim pra ver. Eu vou dar um pause aqui, vou ver se eu consigo levar num lugar mais claro. É, não dá pra ver direito, mas é um... É um vermelho cereja. Eu tenho uma foto melhor. E eu vou deixar a foto aqui do lado dessa mesma ave. Mas é um vermelho cereja. O vidinho ficou um pouco ruim pra ver. Então, fica evidente a diferença da ave. Uma. Pelo tom. Tá vendo, ó. Ela é um bronze. Bem clarinho. E o canela é bem mais escuro. É um marrom escuro. Ambos são pérolas. Tá vendo? As pintinhas. E o fulvo tem um olho cereja. Não é nem vermelho. É um olho cereja. Bem forte. Enquanto o comum tem o olho preto. O olho dela eu vou deixar a foto aqui do lado. Eu tenho uma foto muito boa dela aí pra mostrar. E sobre os albinos. Tá? O que seria um albino? O albino é uma ave inteira branca. Do olho vermelho. Tem uma fotinha aqui do lado. O fulvo não. O fulvo é bronze. Do olho cereja. Eu espero aí que eu tenha tirado essa dúvida. Da diferença aí do fulvo, do canela e do albino, tá? Presta atenção. Mas muita atenção mesmo. Quando você vai adquirir essa ave adulta. O porquê? Tem muito cruzamento errado de albino. E o albino, depois da muda de pena dele. Ele dá uma canelada. É o que, pelo menos é o que eu chamo aqui de canelaíno. O canelaíno, pro fulvo bronze. Quando eles estão adultos. Eles são muito parecidos. Mas muito parecido mesmo. Você vai conseguir ver aí essa diferença nele. Só no olho, na hora que você for tirar a foto. Tá? Eu vou até deixar uma foto aqui. Se eu não me engano, eu tinha um canelaíno. Eu vou deixar uma foto dele aqui do lado. Pra vocês estarem vendo. Você, que já é criador experiente. Você vai ver a semelhança muito grande. A diferença vai estar só no olhinho mesmo. Mas esses filhotes, né? Essa mutação de fulvo. Quando adquirida filhote. Não tem erro. Uma, porque ele já nasce canelado, ó. Ele já nasce o bronze. E o albino não. E outra. Do canela pra ele. É só você ver aí que ele é mais clarinho. E o olho dele é cereja, né? Não é preto. Espero que vocês tenham gostado. Já curte aí nosso vídeo. De novo, tô pedindo. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho pra receber as próximas notificações. E segue a gente lá no Instagram. Instagram. Arroba Berçairo das Aves. Tudo chega lá primeiro. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus